Música Um dos diferenciais da análise existente no livro da senhora É a abordagem com cunho antropológico Portanto, abre mão um pouco das técnicas dos instrumentos meritocráticos Como é recorrente na literatura de administração E enfoca a convivência nada pacífica Entre os valores meritocráticos e a cultura nacional A senhora faz uma análise de três países com culturas bastante distintas Estados Unidos, japonesa e brasileira No nosso caso de interesse, o Brasil Como as relações pessoais e as variáveis sociais Influem na adoção de programas meritocráticos Nas organizações profissionais Em especial na organização pública Qual o significado simbólico de meritocracia e desempenho Para a cultura brasileira? É uma relação realmente tensa e polêmica Teoricamente todos querem um universo meritocrático Do ponto de vista discursivo Mas na prática É só o primeiro sistema de avaliação ocorrer Que você tem uma reação extremamente negativa aos resultados Essa relação, eu acho que ela está se tornando mais explícita E mais clara nos últimos tempos Porque, embora ela seja, vamos dizer assim Uma, algo de raiz Algo estrutural Na sociedade brasileira O nosso ex-ministro da fazenda Rui Barbosa Do início do século Ele já dizia E o próprio padre Antônio Vieira Eles já descreviam As relações, entre aspas Públicas e administrativas brasileiras Como estando calcadas Nas relações pessoais E nos privilégios Nepóticos De nepotismo e fisiológicos Cartas e cartas do Rui Barbosa Ilustram isso É óbvio Que naquele tempo Vamos dizer assim Você não tinha tão claramente Para a sociedade brasileira Um projeto de modernidade Onde as pessoas advogavam Um trato mais impessoal da coisa pública Advogavam um reconhecimento por desempenho As condições sociais e políticas eram extremamente outras E mais ainda Isso talvez eu acho que seja a coisa mais importante De se observar Do ponto de vista da discussão Sobre meritocracia no Brasil Ela nunca foi uma demanda da sociedade brasileira E continua não sendo Por que eu digo que ela não é uma demanda? Porque todas as iniciativas De transformarem Por exemplo O serviço público Em um local meritocrático Estabelecimento de critérios de avaliação Serviço público Foi uma outorga do Estado Não foi consequência De uma demanda E de uma pressão da sociedade Então foi a primeira revolução De modernização administrativa Em 1934 Que estabeleceu certos parâmetros A constituição de 1822 Que dizia textualmente Aliás como dizem todas as constituições Não só que os critérios de ocupação Dos cargos públicos Devem ser pelos seus méritos E habilidades Como também elas dizem Que todos nós somos iguais Perante a lei Embora na prática A gente saiba que alguns São mais iguais do que os outros Perante a lei no Brasil Mas deixando essa parte de lado Nunca foi uma demanda da sociedade Vários Se olhar toda a história Da construção jurídica De critérios meritocráticos No Brasil Nós observamos Que diferentes presidentes Da república Se negavam a fazer Concurso público Jango Goulart Jane Quadros Havia uma série de Desculpas do tipo Que sai muito caro As pessoas ganhavam Em prestígio eleitoral Com a ideia Por exemplo De excedentes De concurso público Os famosos Estrens de alegria E por outro lado E a sociedade sempre assistiu isso De uma forma Extremamente pacífica A sociedade Aliás Na verdade A imprensa Só usa uma demanda Sobre critérios meritocráticos Como estratégia De acusação eleitoral Nesse momento Políticos De diferentes partidos E imprensa Lembram que o fulano de tal Tem tantos Sobrinhos empregados Que o presidente do senado Tem Mas a sociedade Em si Mas passado o período eleitoral E nós tivemos Recentemente O ano passado Vamos dizer assim Uns três meses De acirrado debate Sobre a questão Nepótica E fisiológica No senado brasileiro E que não se chegou A nenhuma conclusão Depois Entre aspas Que a paz foi feita Não só A imprensa Deixou de lado Os políticos Deixaram de lado Como a própria sociedade Que é a principal Interessada Não tornou assunto Aliás Nunca teve Um movimento social No Brasil Partindo De organizações sociais Exigindo critérios Meritocráticos Nos cargos públicos Tanto é Que o Brasil É um país Que tem Nós Eu acho isso Até muito interessante Porque a sociedade Brasileira Aceita De forma Pública Passiva A discussão Fisiológica Sobre a ocupação Dos cargos públicos No Brasil Existe uma negociação Pública De que Eu passo A apoiar A determinada Candidatura Eu ganho Ministério Como se O Estado Brasileiro Fosse um botim Na verdade Nós tratamos O Estado Brasileiro Como um botim E a sociedade Admite Tratá-lo Dessa maneira Porque se a sociedade Não admitisse Ela certamente Não teria Esse tipo De tratar O Estado Como um botim Existiu Nos Estados Unidos E na Inglaterra O chamado Spoil System A ideia Era de que Ao vencedor Ele teria Direito ao Estado E o vencedor Eram os políticos E qual era o espólio O espólio Era o Estado E portanto Ele podia Manejar os cargos Acebel Prazer Qual foi a modificação Isso foi resolvido Em 1845 65 Não me lembro Exatamente a data Por pressão Da sociedade Foi a sociedade Que colocou O Estado Governo A administração Pública Em corner Obrigando a eles A tornarem os critérios Mais impessoais No Brasil Nós não temos isso Nós gostamos De discutir Em época Normalmente De eleição Sobre os critérios Sobre os absurdos Dos parentes Ocupando cargos No Senado De parentes Ocupando No sistema judiciário As nomeações Dos assessores Por critérios Aceitamos Até achamos Engraçado Quando um deputado Diz que o cargo É de confiança E em quem mais Ele pode confiar A não ser no seu filho Ou na sua mulher Nós achamos isso Engraçado Mas nós mesmo Não demandamos Então Essa é uma reação Extremamente tensa Para nós E Enquanto a sociedade Não fizer disso Uma demanda Dificilmente As coisas vão andar E ela não faz disso Uma demanda Por quê? Porque nós não temos Uma ideologia Meritocrática Nós não acreditamos Realmente Que os espaços Numa sociedade Moderna Igualitária Devem ser ocupados Por aqueles Que tem Um melhor desempenho Para aquilo Uma outra coisa Que é importante Também se entender Que a meritocracia Ela não é um estado Em que Em algum momento Você chegue E se estabeleça Ela é um ideal Como a igualdade Como a liberdade A ser permanentemente Buscado No sentido de que Você nunca Na verdade Sabe Se você está escolhendo A melhor pessoa A pessoa mais adequada Para ocupar Aquele cargo Num determinado momento Porque você não tem Acesso Do ponto de vista Objetivo Demográfico Para saber Quais Todas as possíveis Pessoas Que poderiam Ocupar Aquele cargo E fazê-lo bem Então ela sempre Tem uma dimensão Política E ela sempre tem Uma dimensão Relacional E até mesmo Uma dimensão Fisiológica Do partido Que está no poder Mas para nós Embora isso seja Válido Para toda a sociedade Para nós O mérito É o critério De menor peso E ultimamente A política brasileira Criou Um termo Uma categoria Que eu acho Muito significativa Ocupação Ocupação de tal Ministério Ou de tal Diretoria Será feita Por critério Técnico Critério Técnico É uma metáfora Eu diria Até um termo Forte É uma metáfora Cínica Para dizer Que naquele cargo Ele vai ser Ocupado Por uma pessoa Que não tenha Ligações Políticas Porque aquele cargo Talvez ele seja Tão sensível Em termos Financeiros Em termos De resultado E de afetar Políticas públicas Em determinadas Dimensões Que ele Tem que ser Como uma pessoa Entre aspas Técnica Ou seja Com o mínimo De competência A outra questão Que mostra Como a nossa Relação Da sociedade Brasileira Com a meritocracia É dramática E é complicada É um outro termo Também Muito comum Nos últimos dias Na política brasileira Que aquele cargo Faz parte Da cota Pessoal Do presidente Como se o Estado brasileiro Pudesse ser Dividido Ele é partilhado Em pedaços Então esse pedaço O presidente Vai ter direito De quem ele quiser Botar no poder Aquele pedaço Um outro partido E nós assistimos Isso porque Isso não é feito Nos escritórios De ar-condicionado Ou exclusivos Do poder Ele é feito A público Diante da imprensa E para a sociedade Isso não tem Muito significado Porque a sociedade Jamais se organizou Para impedir Isso Música 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 Música